Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Vamos para a página 41 do EMAI? Vamos lá? É uma atividade que eu acho super legal. Atividade 6.4. Para brincar de caça ao tesouro, foi escondida na sala de aula uma caixa que havia um presente. Observe a representação dessa sala de aula. Então, olha lá. A gente está tendo uma visão de cima, né, gente? É como se tivesse alguém flutuando, ou tivesse alguém no teto, uma câmera no teto, tivesse vindo de cima para baixo. Aí, vocês estão localizando onde está o presente? Olha lá onde está o presente, né? Que está embaixo da carteira aqui, ó. Estão vendo? Está aqui o presente. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que chegar. Se um colega estiver aqui na porta da sala, explique como ele pode chegar ao tesouro. Então, olha lá. Vou até diminuir um pouquinho para a gente poder ver aqui. Então, olha lá. Daqui da porta, ele tem que tentar chegar ao tesouro. Se fosse em linha reta, o que você ia falar para ele? Ande para frente até passar três carteiras. Certo? E depois, vire à direita, ande reto. Você encontrará o presente na uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta carteira. Vocês viram que aqui eu tive que dar uma desviada da mesa da professora? Olha, talvez seja legal a gente falar que tem que, né? Tem que virar à direita um pouquinho. Ou talvez ande até a mesa da professora. Contorne ela. Vire à direita. Nossa, fica muita informação, né? O outro era mais fácil. Olha, gente. Mas esse é o caminho mais fácil, mais reto, mais... Mas se você quisesse fazer assim, ó... Vire à direita. Ande. Quatro carteiras. Vire à esquerda. Ande reto. Três carteiras. E você vai encontrar o presente. Pode ser? Pode ser, né? Olha para a quinta carteira e tal. Posso fazer um caminho qualquer aqui, ó. Fazer por aqui. Entendeu? Ah, vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui. Só que o que acontece? Quanto mais você tiver... Fizer um caminho tortinho, mais você tem que falar. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Ande para frente. Nananã. Nananã. Entenderam? Então, olha lá. Vamos fazer o nosso primeiro caminho? Vamos lá? Eu vou voltar aqui. Então, vamos falar sobre esse primeiro caminho. O que ele quer que faça? Explica como ele poderá chegar ao tesouro. Então, se ele está na porta, o que ele tem que fazer? Ande. Então, vamos lá. Ande. Vou ter que voltar e colocar espaço aqui. Até passar a terceira. E a gente põe o número, né? Terceira. Certeira. Vire à direita. E ande. E ande. Ai, meu Deus. Está acabando o tempo. E ande. Em frente. Até a quinta. Certeira. Certeira. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Mas é isso. Certeira.